E aí, já fez sua inscrição na Faculdade de Tecnologia do Senai? Ainda não? Vai meter essa? Aprenda o que você realmente vai usar na profissão, forme-se em menos tempo e fique pronto para o mundo do trabalho. A FATEC tem os cursos de Tecnologia e Gestão mais procurados do mercado. Automação Industrial, Logística, Agrocomputação e muito mais. Inscreva-se no Vestibular. Vem de Faculdade FATEC Senai, a maior faculdade de Tecnologia de Mato Grosso. Vem de Faculdade FATEC.